Agradecer a velha guarda, a todos os segmentos, a nossas queridas doianas, a nossa corinha maravilhosa, a nossa baterinha, a essa de corda bandeira, condição do frente, a todos os jogadores, ao carro do som. É hora da gente unir, da gente se unir, todo mundo que vai seguindo levar a escola, um grupo especial, que ela tanto merece. Eu sou o meu campeão, eu sou o adituto do nome de Adelaide, o Arthur dos Sintas, o Arthur dos Sintas! Agradecer a velha guarda, o Arthur dos Sintas! De nossos amigos, roda por nós Cada vira, amor, orgulho de um cheiro de trás Pelo do rio, o danço e o ouro De nossos amigos, roda por nós Cada vira, amor Corazão, 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 corazão Corazão, 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 corazão Diz o que eu quero dou, a área de Goiá vencer Só pra abrir, samba, a impressão Diz a história, revolução Carriol, o dano, no matrinho De nossos vales, o meu marco e o meu filha Cada vira, ameaça, corazão, corazão Mas o que eu quero? O salão é o meu papadista que tem O salão é o meu salão O salão é o meu salão O salão é o meu salão Só eu sou eu E damos um sorriso roxo E até a vontade de rezar Que lhe mais a gente deve oferecer A vergonha e a ilha nasceu O salão é o perdido do lar E a vida se o pé se transforma É o meu salão É o seu amor É o seu desfaz O salão é o seu desfaz E a vida é o meu salão E a vida é a vida O orgulho de ser misterioso E a luz do rio O meu salão é o meu salão E a luz do tempo Olha por nós E a vida é o meu salão É o seu desfaz E a luz do rio O meu salão é o meu salão E a luz do ar Que lhe mais a gente deve forma E a vida é o meu salão E a vida é o meu salão Só que uma vez todo o vento é o sol, O milho da história, evolução, Ae, no! O marido é a invadir, Se liga o beijo, poesia, O marido é o seu, 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 O que você faz, o que eu sou, pode ficar na rua O que eu cujo em seu final É o juízo, o que eu cujo, o que eu cujo, o que eu cujo, olha o bom É o que eu cujo, o que eu cujo, o que eu cujo, o que eu cujo, olha o bom Obrigado.